E aí, tudo bem? No site Ego você já viu celebridade que casa, celebridade que viaja, celebridade que dá receita de bolo. E agora você tá vendo gente que faz locução. É, sabe aquela locução da sua casa que anuncia a sua novela, o filme da sessão da tarde, a programação do seu fim de semana? Pois é, eu também faço parte dela. Meu nome é Maquê de Liseta e eu tô aqui com vocês pra gente conhecer um pouquinho mais de como essas coisas acontecem e você pode ver mais aí no site. Fique aí, ó, no ego.globo.com. E mais?